Visualização para manifestar dinheiro A visualização é basicamente uma prática poderosa e eficaz. Estudos científicos já provaram que o ensaio mental, que é o outro nome dado à visualização, ajuda o cérebro a buscar a solução. Faça o processo de visualização pelo menos uma vez por dia, logo após acordar de manhã ou antes de ir para a cama. Para fazer, encontre um lugar calmo e sem perturbações. Sente-se em uma cadeira ou deite-se para que suas costas e pescoço possam descansar confortavelmente. Feche os olhos e faça 5 a 10 respirações profundas. Inspire com o nariz e expire com a boca. Relaxe seu corpo quando estiver respirando profundamente. Agora, invente uma quantidade de dinheiro em sua mente que você deseja. Tenha uma imagem clara desse número em sua mente. Agora, veja que esse número está aparecendo na sua conta bancária. Visualize-se olhando para sua conta no aplicativo do seu celular ou com o extrato impresso em mãos, ou vendo no caixa eletrônico a quantidade de dinheiro que você quer. Mantenha os olhos fechados e dê um grande sorriso. Sinta a alegria, a facilidade e a satisfação de ter este dinheiro. O sentimento gerado pela visualização é extremamente importante. Em seguida, imagine que você usará o dinheiro para comprar, pagar ou dar o que quiser. Ou deixe o dinheiro permanecer na conta, se for o melhor para você. Respire fundo algumas vezes e dê um grande sorriso. Sinta o alívio neste momento. Você pode ficar neste momento o tempo que quiser. E quando terminar, diga para si mesmo, Obrigado. Eu sou feliz e grato por tudo isso. Isso. Muito bem. Pode abrir os seus olhos. CIDADE NO BRASIL